Neste vídeo falaremos do novo conjunto de munição de 155mm testada no Brasil neste final de 2023. Após mais de dois anos de desenvolvimento, a Ingepron realizou no dia 14 de dezembro os testes iniciais de tiro com corpos de granada da munição de 155mm M107. Essas munições de exercício e treinamento é produzida pela fábrica Almirante Jurandir da Costa Miller. Os testes com resultados positivos ocorreram no Centro de Avaliação do Exército e fez do exame de valor balístico da munição para a obtenção do apostilamento do título de registro, título junto à Direção de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Para o ano de 2024 está no cronograma a continuidade dos testes que também serão acompanhados pela Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil, nessa fase se marcará o desenvolvimento e a consolidação do projeto da granada de munição de 155mm M107. A Ingepron, empresa gerencial de projetos navais da Marinha do Brasil possui no seu escopo de negócios o gerenciamento da produção de munição de médio e grosso calibre empregados pela Marinha do Brasil por meio da fábrica Almirante Jurandir da Costa Miller. A fábrica Almirante Jurandir da Costa Miller é uma das maiores fábricas de munições de grosso calibre da América Latina, exportando arsenal para diversos países do continente africano, europeu, oriente médio e aqui na América Latina. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto